Que? É bem bêbara. Um bocadinho. Vou sacar a parede. Cala a boca. É o meu! Foi normal. Acabaram de jogar uma pedra aí na porta. Foi? Uma pedra na porta? Sim. Jogaram uma pedra na porta? Você escutou, Carol? Alguém vai entrar. Tem assombração. É o teu cu, é que é assombração. Tiago! É assombração. É. Assombração. Você já foi no jornal? Já. O que vocês estão aprontando? Tem gente na porta. Isso é convidado? Não, convidado já veio. Eu não tinha nada, sem cogumelo. Eu não havia pra mim. Eu ia assim. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha a carne toda de partida. Este eu vim primeiro. Só pode. Desculpa lá. Eu comi cogumel dos meus. Tá, maluca. O que ela está a pensar? Comer-se cogumel? Carolina. Carolina, vem aqui. Vem aqui, Carolina. Debra, se calhar é alguém da produção. Não é ninguém. Cadê o Tioga, Yara? É um concorrente. Que concorrente? Debra, senta-te. Não vou sentar. Tem alguma coisa aqui na porta. Vem aqui, Carolina. É o demônio do Fukifuk. 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 É o demônio do Fukifuk, Debra. É o demônio do Fukifuk, Debra. Vem aqui, ó. Ó, ó, ó. Oi! Tanta responder, Melva. Meu cabelo está me dando a merda, Melva. Quem que está aqui? Olha isso! Quem está aqui? Quem está aqui? Estás a gostar! O Diogo, não tem ninguém lá fora. E depois vai andar a... Eu não estou louca! Vocês estão ouvindo? Depois vais andar aí a caçar fantasmas lá fora. É. Eu não. Tu não? Não dá para ver. Não vejo que isso é o Eko? Ai, para! Não vejo que é o Eko? Se bateis três vezes, vais ouvir o Eko três vezes. Ai! Que meluta, né? É o Eko, é o Eko. Anda. Deixa eu tirar o chapaco. Tiogo, não tem ninguém aqui. Vai entrar alguém? Por favor, diz que vai entrar alguém. Eu não vou dar uma sapatada. E quem entrar? Vai entrar um homem de dois metros, moreno... Deus, que me livre! Não quero que entre ninguém. Só quero saber o que tem aqui atrás dessa porta. Não queres um homem grau? Ixi! Ó, Diogo, você e a Yara veio aqui. Cadê a Yara? Está aí fora. É a Yara que está aqui? Você vai apanhar a Yara quando você entrar. Entra para dentro, Yara. Agora! Yara! Ó, Débora, vem para cá, véi. Ou bate três vezes. Vais ver como me batem três vezes. Bate três vezes. Era. Eu disse três. Treze. Tu bates de quatro, não sei, não dá? Não tem ninguém. Foi embora. É só três vezes? É sim. Ou bate três vezes? Três. Ah, agora bates de três. Sim, senhora. Não tem mais nada. É o vento. Que vento? É o vento. Será? Onde foi ficar isso? Estava dentro do armário ali. Isso é meu. Não, vou bater em quem vai entrar. Eu pera, eu ia pedir isso à produção. Onde é que estava? Tem um vestido ali. Foi eu que coloquei aqui. Aonde? Vai ali. Vai ali. Deixa eu me descartar. Não tem medo de nada sem produção? Tem medo sim. Foi eu que botei aqui. âu massa.. Pôsソコ餅ços. É verussiça Melan Kirch & Saul X GIWE 1,66os... eu não tenho elevado como vulgar. herrêrtão. PowerPoint. E aqui…